Pergunta quando vai ter Jacomé reagindo aos pedidos de um ban da sua live. Ai, Jacomé. Foi bom aquele dia, viu? Se tu dividir comigo que você ganhar na live, dá pra gente fazer esse bem bolado aí. Eu te boto de mod de novo. Foi muito bom aquele dia. Só que aí os mod idiota da sua live fica desbanindo ir sozinho. É, eles ficam tirando os caras, mano. Tinha que deixar só pra mim, tá ligado? Era só meu aquilo. Não, se tu me pagar uma graninha, uns quentão por mês. Quentos reais por mês eu tiro o mod de todo mundo, deixa só tu. Demorou, vamos estudar isso aí. Quentão é neném, só pra bater de varinha no tíbia. Olha lá, tu.